Os materiais escolares representam uma despesa e tanto para muitas famílias, todo começo de ano, né? Mas tem gente encontrando um jeitinho de economizar. Segundo um levantamento feito por uma das maiores plataformas de comércio virtual do mundo, a venda de materiais escolares na internet disparou em 2019. Os filhos da Bárbara, o Rian de 6 e o Henrico de 2 aninhos, estão naquela fase onde tudo é novidade. O Rian começou o primeiro ano e todo dia é uma festa quando vai organizar o material escolar. Está voltando a fechar agora. Só três coisas. Só? Muito? Está pronto? Vai para a escola agora. Mas ainda bem que o estúdio está cheinho. E está cheinho mesmo, e com cheirinho de novo. Toda criança gosta de organizar o material para a volta às aulas, principalmente se ele for todo renovado. Enquanto o Rian brinca com o material novo, a mãe, Bárbara, fica só de olho. Toda orgulhosa pelo filho e por ter conseguido economizar horrores no material escolar. Eu fui em algumas lojas pesquisar preço de mochila, principalmente, e eu fiquei meio assustada com os preços. Aí resolvi pesquisar na internet e percebi que era metade do valor que eu tinha visto nas lojas físicas. E aí eu resolvi comprar. Isso porque se tem um adjetivo que cai feito uma luva na Bárbara, é econômica. Ela sempre pesquisa produtos pela internet, na caça por preços mais baixos. A mochila do filho, aquela com dinossauros, com estojo combinando, numa loja física em Aracatuba, o kit não saía por menos de 300 reais. Eu sempre procuro pesquisar alguma coisa sobre a loja que eu estou comprando. Então, independente do site que eu estiver usando para fazer a compra, eu olho as avaliações de outros compradores, os comentários, se recebeu o produto corretamente, a qualidade dos produtos que foram recebidos. A Bárbara faz parte de um novo grupo que utiliza todas as armas para economizar. E a internet está na linha de frente. Um levantamento realizado por uma das maiores empresas de vendas de produtos pela internet do mundo, mostrou que no Brasil, a compra de produtos relacionados à volta às aulas, cresceu 64% neste ano comparado ao mesmo período do ano passado. A internet hoje oferece uma série de ferramentas que possibilitam você fazer uma busca rápida e bem ampla. Além do material escolar, o estudo aponta o aumento na procura por outros tipos de produtos. 60% em brinquedos e produtos para bebês e 17% em moda e acessórios. A caçadora dos preços baixos virtual também se enquadra nessa parte. Como a palavra-chave é economizar, ao invés de pagar por uma empregada doméstica, comprou foi um robozinho pela internet, a quem batizou carinhosamente de Silene Siegel. Comprei por lá, até porque aqui eu nem tinha visto em loja ainda também. Mas seja para comprar outras Silenes, material escolar ou qualquer outro produto, quem faz negócios pela internet deve tomar alguns cuidados. É preciso que ele verifique a reputação desse site, verifique se existem muitas reclamações sobre entregas, sobre pagamentos, desconfie também de ofertas muito vantajosas, de preços muito abaixo daqueles praticados no mercado. Tudo isso indica que ele está sendo conduzido a uma fraude. Obrigado. Obrigado. Obrigado.